Na madrugada desta segunda-feira, por volta às 3 horas da manhã, a Polícia Militar de Pato Branco foi acionada para atendimento de uma ocorrência junto aos socorristas do SAMU no caso de uma criança de dois meses de vida que foi identificada como óbito. No local, a Polícia Militar, juntamente com o Instituto de Criminalística e os socorristas do SAMU, identificaram que os pais seriam suspeitos de terem cometido o assassinato desta criança. Imediatamente, foi dado voz de prisão para o casal que está à disposição da Justiça na Polícia Civil de Pato Branco. Nós tivemos, infelizmente, um acionamento por parte da equipe da Polícia Militar em apoio ao SAMU, onde o SAMU estava realizando um atendimento também ao chamado de uma criança ferida em razão de um ataque de um cão. Ao chegar no local, o médico constatou que essa criança já estava em óbito e que os sinais ali, que ela tinha lesões no seu corpo, não condiziam com o ataque de um cão. E ainda que essa criança possuía sinais de um possível abuso sexual. Por isso, foi chamada a equipe policial. Houve várias diligências ali com a equipe questionando, principalmente os pais, as pessoas que ali estavam sobre o fato. E a versão repassada inicialmente pelo pai e pela mãe da criança é que ela realmente teria sido atacada e a criança entrou em óbito em razão desse ataque. Porém, as informações não condiziam ali com as lesões e também haviam mudanças dessa versão com o passar do tempo ali, outras pessoas chegando, sempre haviam pequenas mudanças ali da informação. E após, inclusive, a chegada da equipe do investigador da Polícia Civil, houve mais divergências por parte das informações repassadas pelo pai e pela mãe, e que os quais assumiram na sequência que estavam sob efeito de entorpecente durante o dia inteiro. E, num certo momento ali, durante a noite e a madrugada, houve a violência sexual à criança e essa criança veio a óbito. Para mascarar esse fato, acabaram realizando ali essa informação de que a criança teria sido atacada pelo animal para tentar justificar ali o fato de ela estar sem vida. Então, foram todos encaminhados para a flagrante na delegacia, foram tomadas todas as providências legais contra esse homicídio. A criança completaria exatamente nesse dia 1º de julho, dois meses de vida. Com informações de Pato Branco, Everton Leite.